Olha, quem já teve dor de dente sabe bem o que é uma dor insuportável. Deus me livre dessa hora. Mas olha só que absurdo, quem procurou a urgência odontológica do Nestor Piva neste domingo voltou pra casa sem atendimento e ainda que, ai meu Deus, tá doendo, tá doendo, o que é que eu vou fazer? E qual foi o motivo da reclamação do pessoal que foi até a unidade de saúde e voltou pra casa sem atendimento? Faltou o dentista. Pode isso. Ah, pessoal, coloca a reportagem aqui por favor no ar, vai. Quem procurou a urgência odontológica durante o último domingo na unidade de pronto atendimento Nestor Piva não teve uma resposta satisfatória. Eu tô com muita, 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 muita dor de dente. E eu queria ver a urgência odontológica. Só tem a urgência. Mas não tem urgência 24 horas aqui a odontológica? Tem, só que não vem. A nossa equipe de reportagem veio até aqui na UPA Nestor Piva para constatar a falta de dentista na urgência odontológica. A supervisora de plantão não quis gravar entrevista, mas afirmou que a ausência existe. E à noite o plantão será normalizado a odontologia. Qualquer esclarecimento que resta procurar. No portal da Prefeitura de Aracaju, uma matéria afirma que enquanto os consultores particulares e públicos estiverem fechados, a urgência odontológica do Nestor Piva estará funcionando. Em outro vídeo, o paciente mostra o consultório odontológico com a porta fechada. Olha pessoal, a Secretaria de Saúde de Aracaju informou que a falta de dentistas foi um caso pontual por um desfalque na equipe. Disse ainda que a situação foi regularizada no período da noite, com o quadro clínico completo. Tá?